A pergunta é, você já ouviu falar do trabalho realizado pelo SAMU? Eu já ouvi, eu já ouvi. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já ouviu falar? Então, o Governador Valadares é uma das 800 cidades mineiras que contam com essa iniciativa. Nossa equipe foi conhecer as atividades envolvidas pelos profissionais da instituição e a reportagem está aqui, pode balançar. Quantas vítimas? Qual o seu nome? É nessa sala de regulação onde são recebidas as ligações via 192, onde a equipe define qual tipo de ambulância é enviada para o socorro. A gente hoje trabalha no SAMU aqui com dois tipos de ambulância. Ambulância de suporte básico, que é tripulada por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, e ambulância de suporte avançado, que é tripulada por um condutor socorrista, um enfermeiro e um médico. A maior parte das chamadas é de casos de acidentes de trânsito, queda da própria altura, surtos psicóticos. De janeiro de 2023 a agosto deste ano, foram quase 30 mil casos clínicos e mais de 14 traumatológicos. Geralmente a gente atende acidentes de trânsito aqui mesmo, dentro do centro, dentro dos arredores aqui, sempre moto-carro, moto-moto, mas a gente atende também alguns mais graves, às vezes nas rodovias, envolvendo caminhão, e aí sempre são acidentes maiores. O Consurge, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste Mineiro, teve seus primeiros passos como consórcio na Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares. O SAMU faz um excelente trabalho em questão de atendimento de urgências e emergências. É importante muitas pessoas reconhecerem que o SAMU é isso, é um serviço de urgência e emergência. Na região, são 29 bases estrategicamente distribuídas em 86 cidades, aqui no Vale do Rio Doce e também no Vale do Aço. Para atender essa população, é necessário uma equipe muito bem treinada. Todos os profissionais que forem entrar no SAMU, eles são passados por um treinamento básico e introdutório, que é obrigatório. Após isso, o funcionário assume o serviço e, periodicamente, a gente vai nas bases onde eles estão trabalhando, realizando a educação continuada para estar qualificando mais ainda esses profissionais. Para acelerar a dinâmica de atendimento, foi criado o aplicativo de chamada para sistemas operacionais. É só baixar no seu celular. Com seu aplicativo já instalado, mesmo sem sinal de telefone, você realizará sua chamada via internet. E lembre-se, use apenas para chamadas de urgência e emergência. Foi criado um aplicativo que pode ser baixado no telefone celular, seja Android ou iOS, que é o Ligue 192 VoIP. Então, a população pode baixar, fazer o cadastro e, apenas com um sinal de internet, ele consegue acionar o serviço de urgência e emergência do SAMU. A agilidade no atendimento é muito importante, principalmente quando a ligação chega aqui para a gente, a agilidade dos nossos TAMs para fazer o primeiro atendimento passar para a gente e aí a gente dando as primeiras orientações. Para os leigos que ligam, a gente sempre orienta manter a pessoa imobilizada, estancar o sangramento com uma camisa limpa, alguma coisa, um pano qualquer que tiver, já ajuda demais até a chegada da ambulância. Aplausos para a turma do SAMU aí, meu, me ajuda aí, ô Nike, ô, bate, isso, vai. É, aplausos para a turma do SAMU aí, apareceu na reportagem aí, o Everton, grande amigo, lá tem a Sabrina também, Renatinho, o Marcelinho, Rodrigão, tanto cara aí, o João. Alô, João, o Jesus, o cara lá que chama Jesus, você acredita? Já pensou assim, o SAMU chega para atender? O cara é Jesus. Hã? Você não gostaria não que Jesus te atendesse na ocorrência dessa? Um beijo para todos do Consurja aí, fiz parte dessa família com muito orgulho, um beijo para vocês.